A porta está fechada. Não tem que voltar para fora. Primeiro, vamos conversar com o Regna. Os inimigos estão descanso. Nós não temos que lutar. Elis... Elis... Me descanso. Deu. O mais, o que é isso que traz? Ais é que quando não saberem que não há. Ais é que quem não fazia o bem? O que nem está fantástico. É? É tudo? Mãe? Eba que não? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ficou Ficou Quem? O que? O que? Vai lá Isso aqui Eu acho que eu percentei que ele me escondriu. Mas eu acho que ela é o medo, meu amor? Mas eu acho que sim não sei? Eu acho que ele está se sentindo-se. Por isso que trope-se, eu não posso. Olha, espera. Eu gosto muito da... Não há nada para não. Estão bem? Não há nada para a quantidade. Então, não há. Eu vou deixar você e não há nada. Não há nada para! Não há nada para! Não há nada para... Tanto um todo não há nada para ser um homem. Não tem um homem que não tem. Ele está fora, mas você tem um homem que não tem. Eu vou ficar aqui para a minha casa. Eu vou ficar aqui para a minha casa. Achei. Ok. Eu vou ficar por aqui. Nuhiro, garoto, você também está bem. Você tem que ser mais forte. Eu sempre deixo alguém, me deslizando, me deslizando, me deslizando, me deslizando... Eu não posso ter que ser mais saudável. Não se lembra. Você sabe que você conhece algo. A última linha está na porta. Você está ligado. O? O? Não é uma coisa que você não tem. O que você quer? Se você não perder o seu caminho, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo. O que você quer? O que você quer? Você não tem o seu caminho, mas você não tem o seu caminho. Você não tem o seu caminho. Bem, eu não vou fazer isso aqui é o que tem que ser legal Mas eu não vou fazer isso aqui também Já não vou fazer isso aqui Eu não vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Ok. Não, 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 não. Isso é um aumento do que fazer. O que é um aumento do que é o que é? Sou um mago de 6,000. Eu vou te ganho. Vou te dar de volta. Você vai fazer de volta? Não, não é isso? Só que o mais me derrubim Ai comリン Aqui tem mais uma coisa quebrou Deixem-se, então eu vou dar tudo Só jogar tudo Um dia eu vou dar tudo Vai Eu estou com um guarda de espelho É um homem quebrou Eu tenho um homem quebrar Eu sou um homem quebrou O quebrou um homem quebrou Ahahahah! Óóóóó... Tão boa Kô é muito bom Eu vou fazer o topo Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer você Eu vou fazer você Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vamos lá, Mána. Sim. Mána, você é Mána, né? Eu sou Sêire. Sêire, muito tempo. Eu estou vivendo. Mána está vivendo. Ah, parece que eu estou vivendo. Eu estou esperando esse dia. Eu estou esperando esse dia. O que você está aqui? O que você está aqui? Sim, não. Não, não, é só isso. Você é uma amiga de Mána? Não é uma amiga de Mána. Eu sou uma irmã de Mána. Você era assim. Eu era o que você estava fazendo. Você era o que você fez com o seu trabalho. É a verdade. Sim, eu também. Eu fiz uma coisa de... Desde o 18 anos, Mána também estávamos離ados. E aí O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Eu vou te dar uma batalha. Fui, eu vou te dar uma batalha. Você está fazendo uma batalha. Eu vou te dar uma batalha. E aí Um saluto! Eu nunca acabei de citar, mas eu não ال Eu acho que não é assim, mas não é que nem. Eu acho que não existe. Eu acho que nem muito ruim. Mas não existe, mas eu acho que não existe. A cada um de pessoas que não existe. Então, eu acho que não existe, mas tem um limite. Mas o que eu quero. Isso é um ataque. Então, eu estou aqui para mim. A... O que é o jeito, é sério. O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? Quero ir embora. Quando é isso? O que é isso? É, é muito mais isso. Ele é um dos. Ele é um dos. Quer a lota? É? 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 É isso aí iveu Ele foi pesado A gente vai me dar um fluxo Ele foi hotel Ele foi Ela foi É, isso é tudo bem? Bem, eu não vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Temos que fazer isso. Isso é o que eu estou fazendo? Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que começou? Mas não sou um problema. Mas não tem que estar com a fita, mas também tem que estar com muita coisa. Mas não tem que estar com muita coisa. Mas não tem que estar com muita coisa. Mas isso é um ideia. Mas eu também também. Isso mesmo, mas também tem que estar com a fita. O que é? O que é isso? O Partido Bahia? Estou com o Bh igeno. Na v barking do que se mais mean... Eu estou fazendo esse demônio Short joke rapido... É... O Senhor foicando? Eu falo que detei números mais... Vamos, spreadiscamente. Para os плохores homens formam был... Agora eu vou pensar em aqui! Eu acho que é muito legal. A gente não tem nada de ver. A gente não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada. O que é que está acontecendo? Estávamos. 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 E aí E aí O que é isso? Mas vamos continuar. Seja bem. Não estou sem passar. Não estou sem ficar. Não estou aqui. Não estou aqui. O que é isso? 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 É isso aí. Isso aí é isso. Tudo bem, eu não pude. Uma coisa que ele não tem. Ele não tem nada de morrer. Ele não tem nada de morrer. Ele não tem nada de morrer. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ele não tem nada de morrer. Kул entra Então Você é usado A ver Sai A ver Ela é E Essa parte Essa parte Eu vou Eu não sei se você tem que ver, mas isso é muito ruim. É um horror. Agora, o outro lado está ali, o que? O que é isso? Isso é isso? Eu sei que ele está falando, então você tem que ver. Ara. Tá indo Jária Olha? entrar no teste Ó Tô 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 Ainda também não tem nada. Mas ela não tem muito. A gente já estava ali. Mas ela não tem pra chegar. Então ela não está. A gente já está aqui. A gente já está aqui. A gente já está aqui. Isso é isso. Oh! Orohão no ken! Isso é um braço. 65 Então, a pessoa é um braço. Eu tenho um braço em casa. Eu tenho uma galera. Amém. Amém. Ok. Um. Então, vamos continuar. A gente vai ter que ficar. É isso aí. Isso é isso aí. Isso é isso aí. Isso é isso aí. É isso aí. Eu vou teus capazes de ver se o futuro. Você não pode se mudar, mas ele tem um contrário para a sua empresa. Não importa se trata de todo ou por nada. Isso é apenas um santo que você está com o santo e só você. E sempre você mostra o santo que os santo que os santo que os santo que são. Isso é o seu seo de lá. Não seja o que você está sendo hipersis. Você não deve ser a você. Você tem o mundo da minha e a minha. É que eu faço. Você está aqui? Bom dia. O que é isso? Eu não vou deixar isso. Eu vou deixar o que você está fazendo. Eu vou deixar o que você está fazendo. Eu vou deixar o que você está fazendo. Você está chegando aqui. Você está bem. Você está vendo o mundo do mundo. O que é isso? É muito complicado. Ah, só, mas então. E aí até lá. Mas isso aqui, não é? Mas tudo que você está sendo acrílico. Ah, então aqui está. Tem um rato. Agora tem um rato. Ah, então tem um rato de novo. Tem um rato de novo. Então tem um rato que tem um rato. Olha ali, como é assim. O cara está chegando? Rói rígai. Ah, não está chegando agora? O cara está chegando lá? Não está chegando lá. Isso é uma existência. Pode, não está chegando? O que é isso? O que é isso? Ele está! Estávê-se. Ele estávê-se. Ele estávê-se. Ele estávê-se. Ok. Vamos. Vem, Vem. Vem, Vem. 你是 como o homem que tem um medicamento, terrible. Agora é o que você está fazendo? Você não vai conseguir isso! Coisa é o que você está fazendo? Mas você está fazendo isso aqui? Mas você tem um aquele que não serão lá! Ah! Agora um pouco mais perto... Especialmente, mas ele não é o que não tem nada. Mas você tem que serão lá? Mas eu não vou fazer isso. Porque você tem que serão lá? Ele é uma coisa que a gente tem que serão lá. E, não é isso? Para você ter que serão lá? Ele é o que você está dizendo? Ele é como não é? Ele é o que eu estou dizendo. Ele é como é que você está dizendo. Ele é como não. Não, não é. Não é tudo isso? 한참 de arma! O que eu tenho que fazer? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu não sei. Ele não tem que parar. Estão muito tremendo. Vamos lá. Isso é muito difícil. Eu não tenho que parar de curar. O que é isso? Por que não estou? O que é o gelo? Mágy, antes de ir prazer. O que é isso? Você tem sido descizado o que você tem? Você tem sido descizado em um grande bairro? Você tem sido descizado em um poder? Você tem sido descizado em um poder de ser um poder de longevão de um ser que o seu poder de ser o poder de ser o seu poder. Você tem sido que você tem sido que aquele que for a vida aí, não tem como se parece. A partir do Deste? O que é isso? O que é isso? O? Não tem nada! E aí Agora, o que é que eu vou fazer? Você tem que fazer isso em um impulso Eu vou fazer isso emigung E aí . . Não tem nada, eu vou te dar o tempo. Então, eu vou te dar o tempo. Vamos lá, eu vou te dar o tempo. Um pouco de ter que ir, eu vou te dar o tempo. Ah, eu vou te dar o tempo, eu vou te dar. Abre o tempo, você não tem que estar aqui. É um descanso. É um descanso. Bem, você não tem nada. Você não sabe como um disse que não. Não tem nada. Agora, essa é uma coisa que está parecendo. Quando você está parecendo, você vai vir aqui. Você está parecendo. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Ele está chegando. O que é isso? 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 Não é não, não é? Não é não, não é? Não é não, não é? Não é? Isso aqui é um descoberto, Mas não tem nada. Mas não tem nada. Aqui em casa. Aqui em casa. Aqui em casa. Mas não tem nada. Nossa. Toca. Achei. Ah. Não é? Ah! Não é? Não é? Ah! Não é? Não é? Viu? Eu estou com isso. Se o que está acontecendo, Manejo. Manejo que ele está. É... Tô, negociando! Você vai lá, não é? Esa é a linha que se passasse, não é? Isto é bom. Ele estáindo, Mas a gente vai fazer isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 4 passas. Não, não. Isso. Oh gente que não é muito difícil. São 3,4... O que é isso que eu faço?! É isso que eu faço aqui. E o que eu tenho aqui. Tchimam 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 tchimam. Tchimam. Ah, não está. Eu acho que não, mas tem um minuto. Na sua mão agora... Uou... TremVE sem Pitca... TremVE!! TremVE!! oi a o o o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?